3, 2, 1 Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá Olha se antes Presta atenção nesse cabelo, gente Calma, calma aí Então, ó, vem todo mundo com a gente Pode vir Oi pessoal, tudo bem? Segundona e eu aqui, ó Pé quebrado Mas vim fazer um procedimento Olha se antes Eu quero prestar atenção nesse cabelo, gente Eu vim hoje fazer um super treinamento da Trans Com o Kelsey Brasil Aqui no Maurício Oliveira Cabelereiros E eu tô chegando aqui Pro Kelsey poder cuidar de mim hoje E eu quero que vocês acompanhem de novo Foi um sucesso o primeiro quadro E eu quero que vocês acompanhem hoje Além da gente ter ficado ruiva, né? A Ariel, como todo mundo fala Agora a gente vai dar aquele tratamento É... Baixar um pouco a raiz, enfim Eu quero que vocês acompanhem o meu dia aqui No Maurício Oliveira E eu tô chegando, hein? Chega junto comigo Eu vou tirar agora a temperatura Pra você poder entrar Vamos lá 36.1 Aí, 36.1 Galera da Trans todinha aqui hoje Preparado pra pegar essa juba? Então sempre preparado pra cuidar do seu cabelo Olha, eu quero que você já fale pra todo mundo Como é que tá o estado do meu cabelo agora Primeiro falar que olha que lindos, né, gente? Vocês viram a chegada aqui no Maurício Oliveira Eu de máscara O Kelcio de máscara A galera toda que tá aí hoje da Trans Também todo mundo de máscara Já teve medição de temperatura Tô bem, né? Tá ótima Posso ficar? Pode ficar Tá E hoje a gente vai fazer o quê? Ele vai fazer um tratamento da Trans Ele vai alisar o seu cabelo Deixar o seu cabelo com brilho E vai fortificar pras próximas químicas Pra próxima cintura Se a gente for vir a fazer Então, ó Vem todo mundo com a gente Pode vir Vem todo mundo com a gente Bom, finalizado todo esse processo Dessa manhã deliciosa que eu passei aqui No Maurício Oliveira com o Kelcio Kelcio Que resultado sensacional o meu cabelo hoje A Trans esteve aqui A Trans tá chegando com tudo no Maurício Oliveira E hoje foram três tratamentos Cada profissional com uma modelo Eu aqui, ó Mexendo a modelo com um pouquinho Eu não iria trocar a minha modelo Fernanda Com nenhuma outra que passou aqui no salão O processo que eu fiz no seu cabelo Ele é um tratamento, né Além de alinhar os fios Ele diminui o frizz Ele diminui o volume Ele trata dos fios Ele é um alinhamento térmico da Trans Ele é um processo novo Então ele é muito, muito indicado Para as pessoas que tem frizz E quer diminuir o volume do fio Não deixando ele completamente liso Com um aspecto Com um alisamento Como uma progressiva E ele baixa a raiz, né Porque a técnica da Trans tava aí Explicando Até tem Aí a gente vai ver um pouquinho do que ela falou Ele baixa essa raiz Que às vezes a gente tá já com Com uma progressiva um pouquinho mais longa Ele baixa, mas ele não alisa Isso Ele não alisa Ele alinha o fio, né Então ele é um processo novo Então ele deixa o cabelo Com um aspecto saudável E os fios alinhados Diminuindo o frizz e o volume Não, eu fiquei apaixonada por esse cabelo Mas tiveram mais dois tratamentos hoje aqui No período da manhã Com treinamento do Maurício Que foi um feito pelo Fábio Né, nosso querido amigo Fábio também Eu fiz uma cauterização a frio Na modelo chamada Mariana E é um processo novo também Ele é como uma cauterização feita a quente Que era feita anteriormente Então ele é um processo que não agride Tanto os fios do cabelo Pelo fato de tava ser feito a frio Então é um processo novo Ele é muito bom Ele também hidrata super o fio É bem indicado pra gente fazer Antes de qualquer processo químico E depois o processo químico Pra poder estar recuperando o fio Ele é muito bom também Muito legal E teve um cabelo mega loiro, né Bem loiro mesmo Bem volumoso Foi feita uma hidratação extremamente profunda Eu até tava no lavatório No momento em que ela tava ali fazendo A hidratação dela E depois eu pude tocar Claro, no cabelo dela Olhar o resultado final Ficou muito legal Assim, deu uma boa hidratada Porque a gente sabe que o cabelo loiro Ele é judiado, né Sim, sim É bom, vocês vão ver Porque foi feito um cabelo com mecha já, né Então o Infusion ele é um produto anti-aging Então ele devolve a idade pro fio do cabelo Quando o cabelo ele tá muito coroso Que passou por um processo químico Como é o descoloramento do fio Que ele abra a cutícula pra chegar no fio Aí você vai tonalizar as mechas Você vai dar um outro processo químico Então o Infusion ele recupera Tudo que foi perdido no fio Durante esse processo de química Olha, é muito legal essa manhã Que foi super divertida Sempre lembrar que a gente fez tudo com muita responsabilidade, né Que é desde a hora da chegada de todas as meninas Os profissionais o período todo com máscara Claro que a técnica uma hora ou outra baixou Mas o restante do pessoal tava com máscara Pra todos poderem ouvir o que ela tava falando Mas houve todo o cuidado E isso tem se praticado diariamente no Maurício Diariamente aqui no salão A gente tem esse cuidado com o agendamento dos horários Pra não ficar mais de duas ou três clientes no salão Os profissionais só tem vindo trabalhar Quando tem cliente marcada na agenda Porque a gente tem que trabalhar com 40% dos funcionários E também no período de 5 ou 6 horas por dia Então esse já é o cuidado diário no salão A gente sempre com máscara E tem vários diferenciais Eu peguei uma imagem que é o que a gente mostra aí Que até as escovas tem um esterilizador aqui Isso é muito bacana Porque eu não vejo em... pelo menos pode ser que tenha Mas eu nunca tinha visto isso E aqui tem essa preocupação de esterilizar Até a escova usada no cabelo Pós a um... Sim, pós uma escova, pós um processo químico Eu sempre uso esterilizador de escova Isso é a higienização, né? Então isso já é um diferente E pra cliente já se insegura Tá sempre vindo escovar o cabelo Ou fazer qualquer outro processo Mas a gente usa a escova E eu acho que isso é muito legal A Trans é um produto nacional Mas hoje ganhou um supermercado, né? Sim, ela tá líder de mercado nacional Ela tem vários artistas que estão usando os produtos E estão divulgando Pelo fato do resultado ser imediato Você já passa num processo onde são três São três produtos que você vai usar No primeiro produto você já consegue sentir a diferença no fio A gente tá começando a trabalhar com a Trans agora Por isso toda segunda-feira esse treinamento com os profissionais da Trans Então a gente tem gostado muito Porque o resultado é imediato E tem saído muito Por isso esse reconhecimento intenso da Trans No Brasil e fora do Brasil E olha, falando em várias personalidades usando Eu já encomendei o meu Botox aqui Porque foi usado no meu cabelo hoje E a gente vai colocar agora um vídeo da Adriane Galisteu Onde ela mostra Eu não sabia A técnica, ela falou Que a gente hoje A maioria das casas tem o aquecimento a gás, né? E aí é com canos de cobre E esse cobre, ele causa um dano no nosso cabelo E aí a Adriane Galisteu mostra Exatamente essas três fases, né? Ela usa um shampoo detox da Trans E ela vai mostrando conforme ela vai lavando Na água, como vocês vão ver O resultado do fio pós-lavagem Então isso é muito interessante, né? Porque ele tem também, a Trans, uma linha profissional Pra quando a cliente for vir lavar o cabelo Do No Metal E pra esses casos dos cabelos Quando ficam esverdeados em piscina Ou quando recebem uma quantidade exagerada De metais e cobres no fio, né? Que acaba atrapalhando a gente Em todo o processo químico Até no cabelo virgem Muito legal Então vamos ver o vídeo da Adriane Galisteu Bom, meus amores Hoje é dia de mostrar um detox real Feito em casa por você mesmo Aí no seu chuveiro, tá? Vocês não vão acreditar no que vai acontecer aqui Preparada, meninas? Olha isso Primeiro shampoo, primeiro enxágue Segundo shampoo, segundo enxágue Terceiro shampoo e último enxágue É chocante Meninas, hoje eu usei este shampoo Que foi capaz dessa experiência Que eu nunca tinha experimentado Olha isso Olha isso E usei essa máscara Por cinco minutos Tô feliz demais com o meu detox Faz aí, me conta Eu fiquei apaixonada assim Pelo resultado E é muito legal quando você vê Uma modelo como a Adriane Galisteu Uma pessoa que tem todo um cuidado Com a aparência dela Uma mulher que tem esse cabelo mais claro Que requer um cuidado maior Eu achei demais esse vídeo E me apaixonei pelo produto Eu já tenho a linha completa da Trans em Casa E agora uso ela todas as vezes que venho aqui, né? Sim, sim A Fê toda vez que vem no salão Ela tem trazido os produtos dela A gente usa Porque é realmente um produto muito bom Kelsch, obrigada mais uma vez por estar aqui no Na Palma da Mão Foi um sucesso a nossa transformação Quero já deixar claro aqui Que eu recebi vários apelidos por conta da cor desse meu cabelo Eu tô apaixonada mesmo pela cor do meu cabelo Essa tonalização ficou linda Acho que super combinou com o meu tom de pele E isso é um trabalho seu Porque foi você que detectou Que quis mudar Que propôs essa nova versão, né? Então, parabenizar você Porque foram muitos recados que eu recebi E sempre agradecer o carinho que eu tenho Quando eu chego aqui no salão Ah, eu fico muito feliz, Fê Porque todo mundo aqui no salão Nós sabemos que você Eu em especial A gente tem uma conexão muito grande E eu sempre falo que eu fico muito feliz Quando as pessoas entregam a responsabilidade Que é cuidar da beleza E autoestima da pessoa Chega pra mim E o resultado é agradável Porque fora todo o lado profissional Tem o lado pessoal E o carinho que você sabe que eu tenho por isso Ah, a gente se torna uma grande família aqui, ó Beijo pra todo mundo que esteve aqui nessa manhã comigo Na palma da mão No Maurício Oliveira Que fica aqui na Minas Gerais Número 87 Então, ó Todo mundo super responsável aqui O salão marcando o seu horário Beijo Até o nosso próximo Minuto da Beleza Tchau